Chiquitinho, tudo, e eu não quero mais largar Tudo, tá tudo lindo, tá legal Tudo, já virou mania nacional Tudo, e tá aqui no chiquitinho Tudo, e eu não quero mais largar Tudo, tá tudo lindo, tá legal Tudo, já virou mania nacional E tá no rádio, vem E tá no coração, na barraca de praia E na televisão, e tá no estrangeiro Mas ele é brasileiro, se você não grudou Vai querer provar, o som do alto, o som é melodia Se você não grudou, e vai querer provar O som do alto, o som é melodia Vem, 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 vai E grudou, tá aqui no chiquitinho Grudou, e eu não quero mais largar Tudo, tá tudo lindo, tá legal Tudo, já virou mania nacional Tudo, e tá aqui no chiquitinho Eu não quero mais largar Grudou, tá tudo lindo, tá legal Grudou, já virou mania nacional O rolou tu é pra lá, já tocou lá no Japão Fala sério, e fala sério Tocou no Pelourinho, incentivando a seleção Fala sério, e fala sério Até Michael Jackson, pop star, não resistiu Fala sério, e fala sério Essa é a chiqueira mais gostosa Vem, 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 vem E grudou, tá aqui no chiclete, a pro sol Grudou, e eu não quero mais largar Grudou, e tá tudo lindo, tá legal Grudou, já virou mania nacional Grudou, e tá aqui no chiclete, a pro sol Grudou, e eu não quero mais largar Grudou, e tá tudo lindo, tá legal Grudou, já virou mania nacional O holocu é bala, já tocou lá no Japão Fala sério, vem, vem, fala sério Tocou no pelourinho, incentivando a seleção Fala sério, fala sério Até Michael Jackson popstar não resistiu Fala sério, fala sério Essa é a sorinqueira mais gostosa do mundo Grudou, aflusou, um barulho que pesa